Hello everybody! Começaram mais um vídeo aqui no Dicas de Inglês by Joe. E hoje eu quero te contar, pois é, as sete palavras que você precisa saber pronunciar em inglês. Ô meu filho, já pega o papel e a caneta, dá o like no vídeo e bora com o vídeo. Bom, você sabe o que é homophones? Ou em outras palavras, palavras homófonas. São aquelas palavras que têm a escrita diferente, mas a pronúncia igual. E muitas pessoas, por não saberem disso, na hora de falar inglês, começam a inventar pronúncia que nem existe simplesmente porque ela acha que aquela palavra tem uma pronúncia diferente, sem que na verdade não. O queimuzinho, hein? E hoje eu quero te falar, as sete palavras que você precisa saber pronunciar em inglês. E eu vou te contar que elas são parecidas com outras, então você não precisa ficar inventando pronúncia, tá? É o seguinte, eu sou o Joe, se você caiu aqui de paraquedas, temos vídeo segunda e quinta-feira, às 19h, tá bom? Então, deixa o seu like e inscreva-se no canal se você não é inscrito, eu tenho certeza que você vai curtir demais esse conteúdo. E toda terça-feira, lá no meu Instagram, eu dou dicas de... dicas não, eu dou aulas ao vivo de inglês. É só você acessar o link aqui embaixo que você vai acompanhar a aula lá, fechou? Bom, a primeira palavra é o passado de comer e o número 8, que tem a mesma pronúncia. Então, eat é o presente, comer, e o passado é ate, ate. E o número 8, ate, ate. Então elas têm a mesma pronúncia. Algo que é interessante aqui, tá? É que a letra E no inglês, ela não é pronunciada no final. Então, quando a gente tem a palavra comer no passado, como é o caso de ate, a gente não vai falar a letra E. E a gente, como fica só com a letra T, já que não vai falar a E, a gente no inglês, principalmente americano, não costuma pronunciar a letra T. Então você pode falar, I ate bacon yesterday. Então eu comi bacon ontem, mas você não precisa falar, I ate bacon yesterday. Da mesma forma que o número 8 pode ser 7, 8. Você não precisa falar 8, ok? Pode, mas não precisa. Fechou? A próxima palavra, ou melhor, o próximo jogo de palavra é flower e flower. Flower de farinha e flower de flor. Pois é, tem a mesma pronúncia. Fechou? Como que eu vou identificar se eu tô falando de farinha ou se eu tô falando de flor? Meu querido, contexto. Contexto. Pois é, o inglês, ele funciona muito com o contexto. E na verdade, 80% das palavras que são assim parecidas no inglês, a gente precisa identificar o contexto que ela está inserida. Assim como no inglês, a gente tem o verbo to be e a gente fala I am Joe, que significa eu sou Joe. Mas se eu quero falar eu estou no escritório, eu falaria I am at the office. O I am é eu sou ou eu estou. Como que eu vou entender? Pelo contexto. E aí no português a gente tem a piadinha. Sabe quando você se arruma todo e a pessoa fala, nossa, você tá bonita? Aí você vai falar assim, não, eu não estou bonito, né? Eu sou bonito. E essa piada não tem como fazer no inglês, porque I am é eu sou, eu estou e a pessoa não vai entender. Então, meu filho, contexto, tá? Flower, a gente geralmente vai ver aí em uma recipe. Ou seja, em uma receita, já flower de flor, a gente vai ver em outro contexto aí, que eu não estou imaginando, talvez em um contexto romântico, né? Mesma pronúncia, depende do contexto. Deixa eu dar um exemplo aqui pra você, olha só. My girlfriend loves flowers, tá? E de farinha. We don't have any flower for this recipe. Let's buy some. Ok? Vamos pra próxima. Agora, esse daqui é um jogo de três palavras que muitas pessoas confundem. Que é o seguinte, there, there e there. There de deles, there de they are contraído e there de ali, né? Olha só que loucura. E muitas pessoas tentam pronunciar they are contraído, a pessoa fala there, not there. Não, não é isso, é there. Da mesma forma que as pessoas vão tentar falar o there de deles, e eu já ouvi as pessoas falando assim, ó. There, there. Meu Deus do céu, não. There, there, there. Simples assim. Olha só esse exemplo aqui, olha. There, there with their cars. Significa, eles estão lá com os carros deles. There, there with their cars. Alright? E aí o contexto que vai te dizer também. Bom, essas palavras são homophones. E se você curtiu esse vídeo aqui, rápido, mas te ensinando essas pronúncias, não deixe de comentar aqui que você quer a parte 2. Tem muitas palavras. Por exemplo, meat de carne e meat de conhecer. Tem escritas diferentes, mas a pronúncia exatamente igual. Deer, de querido, ou deer, de veado, animal. Também tem a pronúncia igual e escrita diferente. Então, meu filho, o inglês tem uma infinidade aí de coisa pra você. Se você quer uma parte 2, não se esqueça de comentar aqui. Fechou? Ó, já deixa aquele like, inscreva-se no canal se você curtiu esse vídeo, ó. Encaminha esse vídeo pra aquele seu amigo que vai gostar de aprender também. Combinado? Espero que você tenha curtido demais. Beijo no coração, te vejo no próximo vídeo. Até mais. Bye, bye.